Olá, gente. Boa tarde. Bom tempo que a gente não se vê, não é isso? Então, hoje nós vamos fazer uma receita rápida novamente. Eu tenho tido muitos pedidos para fazer sabão em liquidificador, tá? Então, hoje nós vamos fazer, vocês lembram que eu já tenho um sabão de bicarbonato. Me pediram para colocar vinagre nele e vou fazer dois sabões de bicarbonato, tá? De vinagre, com vinagre e depois vou fazer com um alvejante. E me pediram também, porque querem um branqueador. Ambos são branqueadores, ambos limpam muito bem, tá? Eu ganhei um óleo hoje de um senhor, então eu vou colocar aqui um litro, certo, gente? Deixa eu só botar a mãozinha aqui, porque é uma benção. Para enxergar. Sabe qual é o problema? A gente compra óculos na hora de usar mesmo, não usa, né? Na hora que a gente tem que usar mesmo, a gente, ó... Então, vocês estão vendo aqui, né, gente? Está branquinho, tá? Eu já botei aqui para dissolver, ó... 140 gramas de soda em 140 gramas de água. Tá? Está bem quentinho, já se dissolveu. Tudo isso para adiantar. Correto? Então, aqui, ó, eu tenho o vinagre de álcool branco. E eu vou colocar só 100 gramas. Isso aqui eu quis deixar para vocês verem colocando, para que não haja nenhuma dor. Será que ela colocou mesmo? E também vou colocar aqui o detergente de limão. Nós vamos colocar só 50 gramas, tá? Para quê, André? Para ajudar na espuma, para substituir lauril. Eu falo 50, é isso. Mas se você quiser botar até 100, você pode colocar. Certo? Vou colocar o nosso bicarbonato. Está aqui. Tá? O meu é assim, gente. Eu compro um saquinho assim. Eu vou estar abrindo ele aqui agora. Não sei se eu estou conseguindo, porque eu tive que trocar de celular de novo, gente. Só um sericórdio do Senhor na minha vida. Então, eu vou colocar aqui, três colheres. Essa colher aqui, para mim, representa como se fosse uma colher de sopa. Mas eu não vou encher ela totalmente não, ó. O meu bicarbonato está empedrado. Está vendo a espuma? A reação do vinagre com bicarbonato. Você está ajudando, André? O liquidificador botou, gente. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. E eu nem perguntei como é que vocês estão, né? Vocês estão bem? Deixa eu ver. Ah, melhorou bastante com esse lado. Vocês estão conseguindo enxergar? E agora, por último, eu vou colocar soda, que vocês sabem que é super rápido, aqui no liquidificador. Tá? Eu vou colocar a máscara. Vai modificar a voz um pouquinho. E o que ele ficou meio esverdeado, por causa do detergente de limão. Tá? Então, a gente vai dar uma batidinha aqui. Vamos tentar pulsar primeiro. Eu venho enxamando esse sabão de minuto. Porque olha aqui, ó. Já está pronto. Se bobear, ele passa do ponto. Ó, pra mim já passou do ponto. Já está o gosto de leite muito, 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 muito. Tá vendo? Olha lá, já passou. Super rápido, gente. Ainda mais com o bicarbonato. Super, 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 super rápido. Eu, antes de despejar aqui, vou dar minha balançadinha aqui. É questão de segundos mesmo. Porque a gente está colocando ele na forma. Pra não ficar com o aspecto de sabão grosseiro. Super rápido, gente. Tem que dar só a primeira pulsada pra ele já... Olha lá, tá vendo? Ele já vai criando, já, espécie de maná, tá? Pra ficando pronto. Seca super rápido. Seca super rápido. Tá, gente? Então, aqui... Eu vou colocar o restante. E vou ajeitar. E volto já, 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 com ele pronto. Pra gente cortar. Deixa eu ver como é que tá. Legal, gente. Até daqui a pouco. Gente, vamos ver agora o resultado do nosso sabão de bicarbonato com vinagre. Aqui, eu recebi o pedido. Tem alguns sabões que demoram um pouco ainda, gente, pra secar. E com esse calor que tá fazendo morrer esses dias, não está sendo mole, não. Eu já tenho sabões prontos. Mas, é assim, de noite ele tá durinho. Quando é de manhã, misericórdia. Então, esse aqui é um deles, ó. Que eu tô esperando já bastante tempo. Por aqui por cima, ó. Tá duro. Mas, interno, como eu já falei com vocês, já expliquei. Pra vocês, tem alguns sabões que tem uma certa demora. Depois a gente acerta ele direitinho. Mas, ele ficou rígido. Eu, às vezes, não gosto de cortar o plástico por causa disso. Aí, eu venho e acerto. Na hora de vender, eu corto ele aqui. Aqui, direitinho. Mas, nunca jogo essas partes aqui fora. Então, vocês estão vendo, gente? Aqui por dentro, ó. Tá secando ainda. Minha mão tá, sim, suja. Porque eu tô fazendo sabão, outro sabão com corante. Então, vamos lá, rapidinho. Vamos tentar ser rápida. Vamos tentar, né? E, com esse calor, não pode colocar o ventilador que faz barulho na câmera. O ar-condicionado, eu sou alérgica. Ó. Então, aqui é só pra vocês verem que o sabão, ele demora, como eu expliquei, ó. Mas, ele seca na parte de cima, parte de baixo, já tá, ó. Lateral, mais interno. Mas, nós temos que abrir, cortar, pra que ele faça... Entre um arzinho aqui, e seque ele por dentro, ó. Eu fiz aqui um corte totalmente torto. Já tinha feito um. Então, enquanto ele tá molezinho assim... Vocês veem que ele tá mole só na parte interna. Né? Ó, eu tenho aqui dele outro, ó. Deixa eu ver a bacia aqui. Ó, como é que ele fica, ó. Com o tempo. Esse aqui é o meu teste, né? Meu primeiro teste. Então, esse aqui, eu fiz assim, ó. Ele vai ficar tão duro quanto esse aqui. Tá? E aqui, gente, esse aqui é o sabão de sal. Um sabão em pó. Tá ótimo. Bom, agora eu só vou só passar o plástico. Pra poder, né? Vamos colocar aqui nessa água. Só pra vocês verem. E o efeito dele, gente. Ele faz, sim. Ele faz espuma. Ele lava. Se você quiser colocar ele, também, pra arear a panela, Você pode colocar, transformar ele em uma pasta. Como é que eu transformo o sabão em uma pasta, Andréia? Por exemplo, esses pedacinhos aqui que eu coloquei aqui, ó. Que eu cortei e que eu separo pra fazer detergente, alguma outra coisa assim. Eu pego um vasilhãozinho pequenininho, tipo esse daqui. Deixa eu pegar um pra vocês ver. Mas eu pego mesmo esse de margarina. Eu coloco aqui dentro. Paçoca aqui. E vou colocando um pouquinho de água. Vou deixando. Ele se transforma em uma pasta. Eu vou só passando ali. Quer dizer, isso é uma pasta normal. Porque a gente vai cortar essas barbas aqui, né? Essas coisas aqui. Vai acertar o sabão. Eu procuro acertar depois que ele tá bem sequinho. Pra não ter nenhum tipo de problema. Mas como ele aqui eu cortei errado. Eu tô cortando agora pra vocês verem. Vocês viram o outro ali como é que ficou bonito. Aí eu boto pra vender. Eu boto, eu tenho sabão de tudo quanto é preço. Até de 50, 25 centavos. Que às vezes a gente corta errado. Eu ajeito ele. Então aqui, ó. Você pode aproveitar essas partes. E fazer uma pasta. Botar pra ele servir como pasta. Pra lavar a louça. Pra arear a sua panela. Eu tô dando exemplo nesse potezinho aqui. Mas você pode colocar num pote de margarina. Qualquer um que você tenha. E também da mesma forma assim. Se você deixar ele numa vasilha grande. E colocar esses pedaços assim. Em pouco tempo ele vai se transformar em sabão e pasta. Como também em detergente. Mas aí, gente. A conversa pra outro dia, né? Não acaba enrolando a cabecinha de vocês. Tá? Então tá aqui, ó. Nosso sabão de bicarbonato. Deixa eu ver se vocês estão vendo pra ir. Estão sim, tá? Nosso sabão de bicarbonato com vinagre. Tá? E vai vir mais, tá? Deus abençoe a todos vocês. Tá certo? Gente, amanhã é feriado. Tomem muito cuidado ao sair. Ao passear. Tá? Tomem muito cuidado. Não andem com o celular nas mãos. Sem olhar pras ruas. Na hora de atravessar. Certo assim? Todo mundo se cuidando. E hoje em dia a gente tem que se cuidar e cuidar dos outros também. Porque as pessoas não veem e acabam não vendo a gente. Né? E até atropelam a gente. Porque ou estão no celular ou estão bêbadas. Então, todo cuidado é pouco. Um beijo bem grande. Que vocês possam aproveitar esse feriadão aí. Tá? Pra descansar. Beijo. Beijo. Beijo.